Meus irmãos, a Pai do Senhor, levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editada pela editora CPAD, lição de número 5, que está trazendo o título A Missão da Igreja de Cristo. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024, neste primeiro trimestre de 2024, estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Temos estudado já quatro lições neste primeiro trimestre até aqui, e abrindo o primeiro trimestre aqui com a introdução, estudamos a lição de número 1, A Origem da Igreja, na lição de número 2, Imagens Bíblicas da Igreja, na lição de número 3, A Natureza da Igreja, na lição de número 4, A Igreja e o Reino de Deus. E na próxima lição, que é a lição de número 5, que estaremos estudando no dia 4 de fevereiro de 2024, está trazendo o tema A Missão da Igreja de Cristo. O texto-auro nos diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar? Assim, a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho 2, escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, que nos diz, Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos. Segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam ao Senhor a igreja, aqueles que se haviam de salvar. E os hinos sugeridos para esta lição, são os hinos de número 16, 127 e 224 da Arpa Cristã. Caso você ainda não conheça algum destes louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesta Silva, ou no YouTube Music, por hinos sugeridos, lição de número 5, A Missão da Igreja de Cristo. Que você vai encontrar todos os três louvores, na sequência, para o seu elevo espiritual. Então, na sequência, o comentário, a introdução, nos diz assim. Nessa lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a Igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Como consequência dessa realidade, veremos que a Igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. E a palavra-chave é grande comissão. No primeiro tópico, vai trazer o título pregação e instrução. No primeiro subtópico, proclamando as boas novas. No segundo subtópico, o objetivo da pregação. No terceiro subtópico, discipulando os convertidos. No segundo subtópico, traz o título adoração e edificação. No primeiro subtópico, uma comunidade adoradora. No segundo subtópico, uma comunidade edificadora. No terceiro subtópico, traz o título comunhão e socialização. No primeiro subtópico, a fé na esfera fraternal. No segundo subtópico, unidade e fraternidade. No terceiro subtópico, a fé na esfera social. E, vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 5, que está trazendo o tema, a missão da Igreja de Cristo, nos diz. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, E de por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos capítulo 16, versículo 14 a 20. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E nas orações, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Nesse capítulo, estudaremos a missão da igreja de Cristo nos seus principais aspectos. Proclamação, discipulado, adoração, edificação e comunhão. Portanto, o índice de Jesus, conforme registrou Marcos, bem como a descrição da vida comunitária da igreja, conforme o registro de Lucas, serão nossos pontos de partida. Isso significa dizer que a missão da igreja será mais bem compreendida ser vista a partir da sua ação em relação aos perdidos e como ela cuida dos seus convertidos. Proclamando Cristo vivo Biblicamente, a obra missionária da igreja é apresentada a partir de um contexto do Cristo já ressuscitado. Esse fato é muito importante. A igreja cumpre a sua missão somente quando tem consciência de que serve a um Cristo vivo. Nesse aspecto, é bom recordarmos que os discípulos ainda tinham na memória um Cristo morto. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Marcos capítulo 16, versículo 14. A igreja não cumprirá o seu papel na grande comissão com um Cristo morto. Esse fato pode ser visto a partir do encontro que Jesus teve com dois dos seus discípulos no caminho de Emmaus. Em Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Como os discípulos citados por Marcos, Lucas também mostra que os dois discípulos do caminho de Emmaus ainda continuavam com um Cristo morto nas suas memórias. Tudo o que eles pensavam e faziam tomavam por base o fato de que Jesus ainda continuava sem vida. O escritor Gabriel Josipovic parte da narrativa de Lucas no capítulo 24, versículo 13 a 35 para fazer metaforicamente um aponte entre o passado e o presente desses discípulos do caminho de Emmaus. Essa passagem bíblica contrasta a vida dos discípulos por meio da relação entre o que havia acontecido antes como o que estava acontecendo agora. Os discípulos estavam com a sua mente em foco no passado e não conseguiam enxergar nada além deles. O que havia acontecido, sobrinha Josipovic, Eram os eventos confusos que levavam à morte de Jesus. O desaparecimento do corpo, o fornecimento de informações que é clara, porém não compreendida, embora se presuma que os dois discípulos estejam familiarizados com a Escritura. É nesse contexto que se revela Jesus, fazendo que eles vejam o que está acontecendo naquele momento. Essa manifestação do Cristo vivo produz a iluminação final por meio de uma ação específica executada por alguém presente entre eles, que lança uma luz retrospectiva sobre tudo o que aconteceu antes. O Cristo ressurreto faz que eles vejam o que está acontecendo, e não apenas o que havia acontecido. Jesus faz a ponte entre o passado e o presente. Ele irá mostrá-los que os eventos passados dão significado ao presente, mas que o presente, da mesma forma, dá significado ao passado. Esses fatos, quando relacionados à vida de Cristo, acontecem numa sucessão de eventos. A morte de Jesus, o túmulo vazio, as escrituras que dão testemunho desses fatos e a presença viva de Jesus. O Cristo morto produz uma teologia morta. A teologia liberal, por exemplo, fala muito sobre o cristianismo, mas a partir de um Cristo morto. Evidentemente, nem todos os teólogos que possuem alguma relevância no mundo acadêmico são liberais. Contudo, é um fato inegável que muitos flertam com essa escola teológica. Por exemplo, quando comenta sobre a ressurreição de Jesus, o teólogo Giuseppe Barrabagli gasta 20 páginas do seu livro Jesus Hebreu da Galileia na tentativa de fazer um apanhado historicamente convincente da ressurreição de Jesus. Teria sido o relato da ressurreição feito pelos discípulos alucinações, visões sensíveis, fantasias ou percepções mentais. Na concepção de Barbaglio, quando Jesus ressuscitou, ele se fez ver e não foi visto, como mostra as versões da Bíblia. Para um leigo, essas expressões parecem dizer a mesma coisa e, ao que parece, não possuem nenhuma significação importante. Barbaglio, contudo, consegue ver algo além. Ele explica. Normalmente, usa-se a forma verbal. Opritri Um auristo formalmente passivo seguido. Porém, não por um normal complemento agente, mas por um dativo. Por isso, deve traduzir não como foi visto, mas se fez ver. Na tradição bíblica hebraica, serve para indicar as aparições de Deus a Abraão, conforme vemos em Gênesis capítulo 12, versículo 7 e capítulo 17 de Gênesis, versículo 1. A Moisés na Sarça, em Êxodo capítulo 3, versículo 2. O anjo do Senhor que está por Deus. A Salomão, em 1ª 6, capítulo 3, versículo 5 e etc. Ora, em duas atestações que remontam aos primeiros anos da crença cristã, se faz recurso disso para exprimir a aparição de Jesus ressuscitado aos primeiros cristãos. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 34, lemos verdadeiramente o Senhor foi ressuscitado e se fez ver a Simão. Opte Simone. Em 1ª Coríntios, capítulo 15, versículo 4 e 5, Paulo transmite quanto ele mesmo recebera. Cristo ressuscitou e é o ressuscitado. Egegertai. E se fez ver. Acefa e aos doze. Opte. Que pra e cai. Tos dodeca. Outros beneficiários da aparição do ressuscitado são indicados por Paulo. Em 1ª Coríntios, capítulo 15, versículo 6 a 8. Se fez ver. A quinhentos irmãos, de uma só vez. A Tiago, a todos os apóstolos, por último, em absoluto, se fez ver também a mim. Em Atos, capítulo 13, versículo 31, fala-se de Cristo que se fez ver aqueles que, com ele, subiram da Galileia a Jerusalém. A meu ver, quando se equipara as aparições do Cristo ressuscitado com outras manifestações teofânicas do Antigo Testamento, como faz Barbaglio, acaba-se perdendo a importância que esse fato tem. Isso porque essas manifestações teofânicas, embora sejam eventos miraculosos e sobrenaturais, não podem ser equiparados com a ressurreição física de Jesus. Não é apenas uma questão de natureza léstica que deve ser levada em conta, mas, sobretudo, contextual. A questão, portanto, não é o significado da expressão foi visto, que é alterado, mas o sentido se fez ver, que torna o fato da ressurreição enfraquecido. Parece que a ressurreição sai da esfera física e passa a orbitar na esfera puramente espiritual. Essa sutil mudança de sentido no uso dessas expressões se fez ver, em vez de foi visto, destoa do tom literal que a ressurreição de Cristo assume nas páginas do Novo Testamento. Lucas, por exemplo, mostra uma ressurreição física, literal, na qual a dimensão corpórea de Jesus podia ser tocada. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como ovedes que eu tenho. Lucas capítulo 24, versículo 39. Em outras palavras, se fez ver, situa-se mais na esfera subjetiva, mental e psicológica dos discípulos do que na esfera real. Em meu entendimento, nada difere do que ensinaram os teóricos liberais ou neo-ortodoxos. Tudo isso parece muito rebuscado e de uma perspicácia extraordinária. Esse tipo de Cristo todavia não tem força para fazer a igreja andar. Não é o Cristo vivo e ressuscitado mostrado no fim dos evangelhos, no livro de Atos e nas cartas do Novo Testamento. A perspectiva de Marcos, por exemplo, é do Cristo vivo que ressuscitou, que convoca a sua igreja e disse-lhes Ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. O Ide aqui é a tradução do partícipio grego por eutentes, cujo sentido literal seria tendo ido pregai. Isso nos faz entender que Jesus tinha por certo que os seus discípulos entenderiam a sua ordem. Possui, portanto, o sentido de quando vocês forem, preguem o evangelho a toda criatura. É preciso entender esse comissionamento no contexto de Lucas capítulo 24, versículo 49. Isto é no contexto da igreja revestida de poder. Isso fica perceptível como um evento futuro quando Jesus faz referência aqui ao falar em línguas. Em Marcos capítulo 16, versículo 17. Fenômeno este que só se manifestará no Pentecostes ou se manifestou. A missão da igreja, portanto, é proclamar o evangelho. O evangelho precisa ser pregado a todos e não somente a alguns. Preocupa-me muito a maneira como estamos fazendo missões. Há muitas atividades nas igrejas. Há belos conjuntos, muitos cantores, bons pregadores. Todavia, uma grande maioria está apenas atuando dentro de quatro paredes. A igreja precisa sair. William Berkeley põe em destaque alguns fatos de Marcos capítulo 16. De acordo com Berkeley, essa passagem bíblica dá a nós uma descrição do dever da igreja. Assim, o texto põe em relevo a grande missão que Jesus atribui aos seus discípulos. Primeiro, a igreja tem uma tarefa de pregação. É dever da igreja e isso significa que, de todo cristão, contar a história da boa nova de Jesus Cristo àqueles que não a ouviram. O dever cristão consiste em ser arautos de Jesus. Segundo, a igreja tem uma tarefa de cura. Aqui temos um fato que encontramos uma e outra vez. O cristianismo está preocupado com os corpos e não apenas com as almas. Jesus queria trazer saúde ao corpo e à alma. terceiro, a igreja tem uma fonte de poder. Por trás dessa linguagem pitoresca está a convicção de que o cristão está cheio de um poder para lidar com a vida que os outros não possuem. A igreja não está sozinha na realização de sua tarefa. Cristo sempre trabalha com ela e nela e através dela. O Senhor da igreja ainda está na igreja e é o Senhor poderoso. É assim que este evangelho termina com a mensagem de que a vida cristã é vivida na presença e no poder daquele que foi crucificado e ressuscitou. Comunhão koinonai palavra antiga vindo de koinonos parceiro participante do interesse comum e isso de koinos o que é comum a todos. Essa associação envolve a participação como no sangue de Cristo Filipenses capítulo 2 versículo 1 ou cooperação na obra do evangelho Filipenses capítulo 1 versículo 5 ou na doação aos necessitados segundo os corintios capítulo 8 versículo 4 e capítulo 9 versículo 13 Assim há grande diversidade de opiniões sobre o significado preciso de koinonia nesse versículo pode referir-se à distribuição de fundos mencionados no versículo 44 ou à unidade de espírito na comunidade dos crentes ou à ceia do Senhor como em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 16 no sentido de comunhão ou a participação em refeições com mousse ou ágapas festa de amor a partir do pão tei krasi to a palavra krasis é antiga mas apenas lucas a usa no novo testamento lucas capítulo 24 versículo 25 e atos capítulo 2 versículo 42 embora o verbo claô seja usado em outras partes no novo testamento como no versículo 46 a questão a questão aqui é se lucas está se referindo a uma refeição comum como em lucas capítulo 24 versículo 35 ou a ceia do senhor em lucas capítulo 22 versículo 19 supõe-se geralmente que os antigos discípulos atribuíam tal importância a partir do pão nas refeições comuns e não a nossa ação de graça que a princípio seguiam a refeição com a ceia do senhor uma combinação chamada agapai ou festas de amor não há dúvida de que nesse período a ceia era uniformemente precedida por uma refeição comum como era o caso quando a ordenança foi instituída isso levou a alguns abusos como os mencionados em princípios corínticos capítulo 11 versículo 20 portanto é possível que o que se menciona aqui seja a ceia do senhor que se seguiu a refeição normal a igreja apostólica era uma igreja que orava atos capítulo 1 versículo 14 e capítulo 3 versículo 1 capítulo 4 versículo 23 e capítulo 12 versículo 5 uma igreja que é corretamente disciplada ora sem oração não há vida cristã saudável os discípulos receberam o batismo no espírito santo quando estavam reunidos em oração atos capítulo 1 versículo 14 e capítulo 2 versículo 1 versículo 4 Pedro curou o paralítico junto à porta formosa do templo quando subia para a oração da hora nona atos capítulo 3 versículo 1 os apóstolos suportaram perseguições porque oravam atos capítulo 4 versículo 31 e 32 os apóstolos também tiveram ministérios e ministérios exitosos porque priorizavam a oração atos capítulo 6 versículo 4 os discípulos em samaria receberam os espíritos santos quando pedro e joão oravam por eles atos capítulo 8 versículo 15 cornélio teve uma visão do anjo de deus quando fazia a oração atos capítulo 10 versículo 2 pedro foi orientado pelo espírito santo como agir em relação aos gentios quando estava no irado orando atos capítulo 10 versículo 9 da mesma forma pedro foi solto da prisão quando a igreja estava reunida em oração a favor dele atos capítulo 12 versículo 5 vejamos mais um detalhe nesse relato lucano em cada alma havia temor a palavra temor traduzida traduz o termo grego probras essa palavra dá origem a palavra portuguesa fobia medo de alguma coisa em o novo testamento possui o sentido de reverência e respeito não há dúvida de que temor aqui não quer dizer intimidados com medo de alguma coisa mas sim um sentimento de reverência que vinha pela presença de deus e que portanto fazia com que houvesse respeito na igreja isso coloca a igreja na esfera disciplinar uma igreja irreverente isto é onde não há temor ou respeito pelo sagrado não é uma igreja bíblica voltando para a lição a conclusão nos diz assim vimos que a igreja de cristo tem uma grande missão aqui na terra ela foi chamada para ser sal e luz como sal ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em sua sociedade que está corrompida pelo engano do pecado como luz ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem deus ao mostrar jesus cristo ao mundo perdido produzir discípulos e transformá-los em adoradores a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada então meus queridos esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos editado pela editora CPAD lição de número 5 que trouxe o título a missão da igreja de cristo na próxima semana se o seu jesus nos permitir regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos lição de número 6 que vai estar trazendo o título a igreja organismo e organização que deus em cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo querendo senhor jesus